E aí vai vai. Vai 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 vai, aê. Ele não vai escapar, ele vai lá. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Vai vai vai. Nudo preto! Caralho! Como é que faz uma coisa? Vai Brook, o que você acha? Eu acho que você não conhece! Segura lá! Vai! Pra quem já comeu da jacaré! Um escoteãozinho e nada! Vai, vai! O que você acha? Vamos ver o Brook aqui! Aí, já foi! Tá com o outro? É! Já tá comendo, Brook? Já, já! É bom! Mestre, é bom! Mestre, é bom! Mestre, é bom! Caralho! Mastiga! Qual que é o gosto? É! Qual que é o gosto, mestre? É! De nada! Porque ele não vai nem falar! É! 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 na cabeça dele! Espera aí! Espera aí! Vem com meu sistema digestivo.